E por fim, temos aí a grande estrela dos anúncios de hoje, que é um filme da Imagem Filmes O Convento. Eu, Humberto Rosso e o Paulo Confon fizemos episódios durante essa semana que vamos tratar sobre o filme. É um filmaço de terror psicológico que se passa num convento. Tenho certeza que você vai curtir demais. A gente vai passar o trailer daqui a pouquinho, porque ele estreia quinta-feira agora, dia 27 de julho, e vocês vão poder assistir esse filmaço. E a gente está fazendo uma promoção muito bacana aqui, que se você for lá no Instagram do O Convento Filme, exatamente assim, arroba O Convento Filme, e comentar na última postagem deles lá, Vim Pelo Planeta Podcast, a gente vai sortear um de vocês para a Vandinha fazer uma leitura aqui ao final desta live. Então vai lá, última postagem, O Convento Filme, coloca lá, Vim Pelo Planeta Podcast, e a gente sorteia no final do programa para a Vandinha fazer uma leitura de vocês aqui no final da live, tá certo? Então, Paulinho, dito isso, roda o trailer, e depois do trailer a gente começa esse episódio especialíssimo, tá bom? Infelizmente, as notícias não são boas. Fui enviado pelo Vaticano por conta da morte do seu irmão. Vim tentar trazer luz para essa tragédia. Antes do seu irmão se entregar à escuridão, ele era amado por todos. Se entregar à escuridão. Você viu o meu irmão se matar? Os olhos de Deus estão sobre todos nós. Aqui era o confessionário final. As freiras davam um passo para trás para cada pecado que houvessem cometido. A cada passo ficavam... Mais próximas da morte. Nas mãos de Deus. Aqui vivemos uma vida... disciplinada, contida, purificada. Eu achei você. Onde estão minhas roupas? A madre disse que primeiro precisamos remover a sujeira delas. Você é uma mulher da ciência. O que busca aqui? Meu irmão já estava ferido antes de cair. Eu acho que ele descobriu alguma coisa aterrorizante. Você precisa de ajuda, filha. Alguma coisa em você. Você está atrás da verdade. Eu venho pra cá quando eu tenho pensamentos sombrios. Acho que eu posso ser uma pessoa muito má. Eu achei você! Elas estão mentindo. O que você acha que sabe? Não tenha medo. Só existe um Deus. E a sua sombra. Achei você. E aí, galera. Curtiram esse baita trailer do filme O Convento? Tenho certeza que vocês vão curtir muito. Baita terror se passa ali num convento na Escócia. Uma história de arrepiar os cabelos, entendeu? Então vai lá, dia 27, agora, quinta-feira. Estreia nos cinemas em todo o Brasil. Tenho certeza que você vai encontrar um cinema perto da sua casa aí pra assistir esse filmaço que o Paulo Fonfon não conseguiu dormir por dois dias porque ele é muito sensível a esse tipo de conteúdo. Tenho certeza que você curte terror. Vai lá, que é demais. Tá certo? Agora sim. Estamos com você, Vanda Lopes. Como se fosse o primeiro dia. Eita, Lelê! Que maravilha! A Vandinha tirou férias. E sumiu. Mas apareceu aqui de novo. Coisa de geminiana, né? Certo. A geminiana, quando fica doida, ele some. Depois retorna. Estamos aqui presentes com a Vandinha. Pra você que nunca participou de uma live aqui, a gente vai responder algumas perguntas que tiveram da última live que ficaram pendentes. Mas se você tiver perguntas, vai lá. Tem super chat no valor de 40 reais. Manda a sua pergunta. A gente vai respondendo em ordem de chegada. Em algum momento a gente deve travar aí porque a gente não vai ter mais episódios da Vandinha aqui no Planeita Podcast, pelo menos. E aí temos novidades no final. E a gente vai tentar responder todas as perguntas que foram feitas e não foram respondidas por ordem de chegada. 40 reais no super chat ou 40 reais no pix pra danielpdpatovarellacom2l.com Manda aí a sua pergunta no Instagram do Planeita Podcast oficial no direct com a foto do comprovante. Tá certo? Então é isso. Basicamente são as mesmas regras. Vamos começar essa bagaça. Certo, Humberto Russo? Certo. E reforçar aqui pro pessoal. Hoje é o último dia. Então se você quer ganhar análise da Vandinha tem que ir lá no Instagram do Oconvento, filme e comentar, vir pelo planeta. Tá? Pra concorrer, não é? Sim. A hashtag mais bonita vai ser escolhida aí por sorteio pra ganhar análise. Mas o que o povo quer saber, Vandinha, é o que aconteceu com a Vandinha. É a pergunta que a gente mais recebe aqui. Tem um mês. Aí hoje a gente... Um mês ou dois meses já que a Vandinha não tava vindo. E aí hoje a gente anunciou que você ia vir. E o pessoal, ué, mas a Vandinha vai sair? Tipo, a gente já faz dois meses as pessoas... A gente vai pra três, né? Será que é isso? Ah, será? Por aí. Bastante tempo. O último programa foi dia 15 de maio. É, eu acho que... É, nossa, parece que é tanto tempo, né? A gente fez até alguns programas falando sobre isso, explicando pras pessoas. Mas na época que a gente fez os programas, a gente também não tinha muita noção do que tinha acontecido. Sim. Então eu acho legal você contar pro pessoal o que que rolou, por que que aconteceu. E eu acho que talvez exista algum paralelo com os seus 50 anos, essa nova fase de Vandinha. Nova lua. É, uma nova lua, né? A lua da loba, né? Esse afastamento, na verdade, Humberto, eu tive uma sobrecarga muito grande de muitas coisas, né? Não só do meu lado pessoal, né? Do meu lado... Vamos falar não só de Vandinha terapeuta, vidente, auditiva, como numa junção de tudo. Os 50 anos, não vou negar, seria um ato de comemoração, pra você comemorar aquela data, pra você fazer aquela festa linda e maravilhosa e chamar os seus grandes amigos pra participar. Eu não tive essa vontade. Pelo contrário, eu entrei realmente no dia 2 de maio, num grande choque térmico comigo mesma, aonde eu cheguei numa conclusão, né? Do dia 2 de maio, eu comecei a questionar, eu falei, meu Deus, eu vou fazer 50 anos? Pra onde eu fui? O que eu fiz da minha vida? Euvanda. Aquilo foi me... Querendo ou não, né? Eu acho que muitos não vão nem me entender. Puxa, ela é terapeuta holística, ela é vidente, ela tem essas crises emocionais. Pela primeira vez na minha vida, eu tive essas crises emocionais. Porque eu cheguei numa conclusão que os 50 anos chegou, eu não saí da minha casa, a minha vida foi trabalhar o tempo inteiro. Amo o meu trabalho, né? Amo muito. E a crise maior que me fez sair de cena, sem dar satisfação pra vocês, sem dar satisfação pra família, ou sem dar satisfação pra mim mesma, eu cheguei numa conclusão, num jantar em casa, né? Estávamos todos reunidos, e minha filha Carol, né? Estava do meu lado. Eu olhei pra ela e ela... Eu falei, nossa, Tioca, como você está linda. Ela pegou e me respondeu, é, mamãe, o tempo passou tão rápido, né? Que você não me viu crescer. Aquilo, Humberto, eu já estava mal, eu fiquei pior ainda. E foi sem maldade nenhuma, né? Porque a Carol, o Ju, né? Os meus dois filhos são pessoas educadíssimas, né? E que me respeitam muito. Mas aquilo foi uma alerta também. Então, aquele dia ali, naquele jantar, no outro dia, eu já não queria nem sair do quarto. É uma depressão temporária que eu tive, né? Eu tive uma depressão temporária, mas nada de tão grave, apenas eu comigo mesma, me questionando. E é bem isso que aconteceu, e o que me fez sair um pouco de cena. Eu precisava desse tempo. Tanto que é que eu fui pra Ubatuba, fiquei lá na minha casa de praia, fiquei lá por uns 15 dias, depois eu fui pra Minas, fiquei mais 10 dias em Minas, né? Tentando me entender e entender o porquê de todo esse salseiro da minha vida, ou seja lá, o aprendizado pela minha vida. Mas mexeu muito comigo, de uma forma que eu falei, meu Deus, a minha filha tá com 15 anos e eu não vi a Ana Carolina crescer. Então, tudo isso me debateu. Aí depois, eu falei, gente, eu bati o meu recorde. Eu, aquela negrinha que era julgada pela mãe dela, que ela ia ser pobre, ou que preto tinha que ser ladrão, ou prostituta, que a minha mãe dizia essa palavra, né? Que eu ia ser uma coisa ou outra. Essa negra se tornou uma mulher poderosa e próspera. Então, eu consegui alcançar tudo o que eu quis. mas, depois eu comecei a questionar. Olha que coisa louca. Eu mesma, comigo mesmo, se tiver alguma psicóloga, aí me ajuda também, né? Porque eu falei, gente, realmente, hoje eu tenho casas pra ir, né? Lugares pra ir, coisas que eu trabalhei muito esses 30 anos, 33 anos, direto. Obtive todos os meus resultados, mas, aí eu questionei. Três casas de praia, tá? Em qual eu fico, Humberto? Nenhuma. a não ser pra ir trabalhar, a não ser pra ir trabalhar, a não ser pra ir trabalhar. E a minha casa onde eu moro, né? Uma casa próspera. O que que eu preciso daquele escômodo todo? Eu entro na garagem, chego no hall de entrada, subo as escadas, tomo banho e vou dormir. No outro dia começa. Então, foi todas essas reflexões, mas de um peso tão grande. E também uma outra coisa, também, que me deixou meio acambaleada e muito, foi na Covid, né? A gente chegou a passar Covid junto aqui, né? E foi bom, profissionalmente, foi uma época maravilhosa pra mim, né? Foi uma época muito boa, mas também foi uma época que eu fui obrigada a sair da minha zona de conforto, da minha zona espiritual, porque imagina, eu vivia como um guru, né? Eu vivia 24 horas pro mundo espiritual. Tanto que é que não tinha festas, não tinha eventos, eu optei isso, não me arrependo. até mesmo, pra que não, televisão, né? Eu não assisto até hoje, pra não saber notícias, pra não interferir. De repente, vocês me convidam pra um podcast pra saber de alguma coisa. Eu não queria interferência, então eu não assisti a televisão, né? Até hoje eu não assisto, pra não ter a interferência da vanda médium com a vanda física. De repente, ai, ela olhou na televisão, ai, ela olhou numa notícia. E realmente não, por Deus, eu não sou de assistir e não sou de saber notícia. Então, tanto que é que eu prefiro chegar no local, tanto podcast, como na rede TV, ou em qualquer outro podcast sem ser vocês, pra não saber nada. Eu prefiro na hora ali, todo aquele policiamento, pra eu trabalhar na minha mediunidade, pra que a minha mediunidade venha a ser correspondida. Então, foi essa forma que eu fui me educando, pra não ter camuflagem, pra não falar que, ai, viu reportagem antes, por isso que sabe. Então, eu sempre me policiei sobre tudo isso. E na COVID, eu tive que o que? Sair da janela, né, do mundo da espiritualidade, que é um mundo onde, desde quando eu nasci, eu não saí pra nada. E, aí, foi as minhas piores decepções, Humberto, né, Ida? Porque, no mundo da COVID, eu tive que conviver com funcionários, eu tive que conviver com pessoas, porque os funcionários não podiam vir trabalhar por causa da COVID. Então, automaticamente, eu que tava dando a cara a tapa em todo sentido, né? E isso, eu falei, meu Deus, esse mundo, eu não quero. Então, eram muitas decepções, muitas, não eram poucas. E até mesmo nas redes sociais, né? Eu falo assim, os clientes são maravilhosos, né? Eu amo, amo, eu falo que são meus filhotes, meus filhotes. Porém, nessa cesta de filhotes, tem laranjas podre, né? Que entra pra te criticar, pra te julgar. Então, você imagina uma filha que foi toda paparicada pelo teu pai, que, na verdade, é meu pai Benedito, meu preto velho, que me podou esse tempo inteiro dentro de uma caixinha, onde essa caixinha só era o mundo espiritual, e de repente ele disse, filha, agora você vai ter que sair pro mundo lá fora, que foi aos 49 anos, né? A Covid, eu tava com 40, 49, expurgar, né? Tudo, vou te expurgar, vou te arremessar pro mundo lá de fora, pra você agora conhecer quem são as pessoas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho